Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de educação física. Então, a sugestão da aula de hoje é bem interessante, porque ela vai trabalhar habilidades óculo-manuais, óculo-pedais, tempo de reação e raciocínio. E sem dizer que ela também é muito divertida. Então, confiram aí na sequência o vídeo da atividade de hoje. Então, meus amores, para a aula de hoje, nós vamos precisar de uma caixinha de papelão. Pode ser uma caixa de sapato, pode ser uma caixa de pizza, pode ser um pedaço de papelão. O que vocês tiverem aqui na casa de vocês? Uma bolinha e um espaço representando o tamanho da bolinha. Então, nós vamos trabalhar aqui de duas maneiras. A primeira, tem que deslocar a bola pela caixa sem com que ela caia no orifício, no buraquinho. Vocês podem fazer competição aí com seus familiares. O segundo objetivo que pode ser trabalhado é realmente esse. Ele consegue acertar a bolinha no orifício, causando com que ela caia ao sol. Então, vocês podem estar trabalhando essas duas maneiras com esse material. Essa é a sugestão da aula de hoje e o professor volta para a segunda aula semanal. Beijo!